Então meus amigos, hoje vamos fazer unboxing desse liquidificador da Mondial, modelo Easy Power L 550B Tem 550 watts, copo mais resistente, você pode preparar vitaminas, sucos e muito mais E aqui temos a imagem do liquidificador, muito bonitão, preto aqui da Mondial, com as velocidades todas Aqui do lado temos algumas outras informações, então Mondial, copo resistente a quedas, durabilidade e facilidade na visualização dos ingredientes durante o preparo 550 watts, melhor desempenho no preparo e diversas receitas, faca em aço inox, prática e eficiente, tritura e mistura com perfeição Duas velocidades, possibilita a escolha ideal da velocidade conforme o tipo de ingrediente a ser preparado E função auto limpeza, facilita a limpeza, o resultado é um copo limpo e pronto para ser usado novamente E tem o guarda-fio debaixo dele, que é muito legal para guardar o fio E temos aqui um ano de garantia da Mondial Mas agora então chega de papo e vamos abrir, fazer unboxing pela primeira vez E já vamos testar ele neste vídeo mesmo, fazendo um suco muito gostoso de abacaxi com hortelã E vamos ver se ele tritura bem o gelo, se ele tritura bem tudo que a gente vai usar Então aqui temos a jarra, a jarra em plástico, um plástico praticamente transparente Aqui temos a tampa da jarra, para tirar então assim E aqui a jarra, olha só, aqui já tem as medidas 6 copos ou 1500ml Então aqui tem todas as medidas, o que é bem interessante, e tem dos dois lados Inclusive aqui desse outro lado é outro tipo de medida Então aqui a gente tem em pinch, não conhece a medida E temos em os Então vamos continuar aqui tirando as coisas de dentro Aqui temos o manual, manual de instruções, todo em português Bem tranquilo de entender, tudo no nosso idioma mesmo E aqui temos a parte do motor e seletor de velocidade do liquidificador em si Então vamos tirar aqui desse plástico, tudo bem protegido Aqui temos o plug que vai na tomada, padrão Brasil, então você não vai ter problema E vamos então montar aqui ele Então montagem super tranquila, muito fácil mesmo Aqui também, olha só, de girar e ele faz o encaixe ali E aí não abre mais, então tá bem encaixadinho, tudo certinho ali E agora então vou colocar ele na tomada e vamos fazer um suco de abacaxi com hortelã E vamos colocar gelo também, para ver se ele tritura bem o gelo E vamos ver se ele faz um suco gostoso ou não Então no meu momento, Ana Maria Braga, eu vou ensinar você a fazer um suco de abacaxi com hortelã Que eu acabei de aprender Então você vai precisar de hortelã, vai precisar obviamente de abacaxi E um gelinho gostoso, tá galera? Então vamos começar pegando todos os abacaxis e colocando aqui A gente deu uma cortadinha neles Até acho que seria melhor se tivesse cortado mais uma vez aqui Mas vamos testar o liquidificador dessa maneira Vou colocar todo esse abacaxi ali Vou pegar aqui umas folhinhas de hortelã Vamos colocar ali Umas folhinhas Cuidando, claro, para não transformar seu suco numa pasta de dente Brincadeira da parte Brincadeira, piada, idiota Mas vamos lá Então tá aí as folhinhas de hortelã E agora vamos colocar gelo Peguei aqui um copão de gelo E para finalizar vamos colocar aqui um pouquinho de água Então vamos lá Um, dois, três e... Bora fazer o suco Então o suco tá pronto Mas eu vou aproveitar para mostrar para vocês as velocidades que ele tem Então ele tem aqui o auto limpeza e também pulsar Então isso é legal para você fazer isso, olha Você consegue fazer ele pulsar De repente travou alguma coisa ali Você aperta o pulsar e ele solta tudo E aqui temos a velocidade um e a velocidade dois A velocidade um, ela é a inicial Então ela é um pouco mais fraca, olha E também temos a velocidade dois Então suco pronto Vamos ver aqui Eu achei que ia travar ali Porque estava com o abacaxi meio grande Mas foi super tranquilo, super de boa Então aqui temos... Você pode tirar, obviamente, né Daqui da parte do motor A jarra E tá ali, ó Com bastante espuma E aparentemente Bem gostoso Então vamos lá Vamos experimentar o nosso suco Ficou bem líquido Bem gostoso, aparentemente Com uma espuminha E... Você está servido? Vamos experimentar O cheiro tá maravilhoso Não virou uma pasta de dente O que é muito bom Vai ficar bem gostoso Quase engasguei Pra falar E beber ao mesmo tempo Então, meus amigos O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Esse foi o unboxing E testando o lixificador mundial Lificador com preço muito interessante Link de onde eu comprei Tá aí na descrição Olha essa espuminha, galera Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui!